Cuida, galera. Olha o lugarzinho, rapaziada. A gente tá pertinho de casa mesmo. A casa lá, o telhado da casa lá. Tá, eu só eu, Faísca. Dei uma voltinha aqui, rapaziada. Eu tava põe a lenha aqui. Esqueci a minha força ali pra apanhar a ratoeira. Aí, você não vai escutar a história, rapaziada. Vem, Bob. O Bob não tá aguentando, não. Tá escorregando. Vem, Bob. Cachorro sinado, você tem cachorrinha, rapaziada. O cachorro tem que aprender o perigo. Faz que ele já aprendeu já. Só que o Bob tá meio preguiçoso. Aí, essa cachorra, como ela tem um cérebro, vai ajudar o tuzinho. Ai, rapaziada, tá chovendo. Tem que ir logo, esses cachorros também. Tá meio coisa. Rapaziada, você leva o cachorro desse tamanho assim, rapaziada. Eu não preciso bagar ele no colo. Ele tem que aprender o perigo. Vem. Vem. Ele vai deitar e ir por aí mesmo. Vambora, rapaziada. Se eu quiser voltar, volta. É pertinho de casa. Perigo muito não. Só vou mostrar o buraco pra você, rapaziada. Porque eu acho que ali tinha uma pele de teiu. Aí, como foi agora, rapaziada. Aí, não sei se é tatuante ou teiu, mas tinha uma pele de teiu. Esse cachorro aí. Você pode gritar. Isso aqui nem é pra maldade com cachorro, não. Vem, rapaziada. Vem, Bob. Bob, Bob, Bob. Vem, Bob. Novadinho. Aí, rapaziada. Hoje eu tô de chapéu. Cuida. Faz isso. Vem, Bob. Esse cachorro tá andando com preguiça. Vambora. Deixa de lado aí, rapaziada. Vai deixar de lado. Chama, galera. Bob mesmo que apoiou aqui, ó. Viu como é que é prender o perigo? Até os que não sabem. É mais sabido do que os que sabem, rapaziada. A outra quis voltar. Se ferrou lá, ó. Tá chovendo mais. Tá dando mais um bocadinho de chovido. Eu tapei aqui, rapaziada, ó. Ué. O que aconteceu aqui? Saiu, não. Não saiu, não. Botei três pedacinhos de pau aqui, rapaziada, ó. Três pedacinhos de pau. Pra tirar. E aí, o que que eu fiz? O buraco aí, ó. Ó. Tá vendo o buraco aí? O buraco aí. O que que o Bob tem, gente? É porque tá frio, Bob. Tá frio demais. O cachorro pode ver que voltou. Vai pra lá, Bob. Ele já tá um susto. Pra apagar, rapaziada. Aí, rapaziada. Vou arrumar a coelha aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês aí, tá bom? Já é de beleza? Tchau, rapaziada.